Tudo bom, gente? Bom dia. Meu nome é Victor Martins. Eu trabalho na área da perícia judicial aqui no estado de Minas Gerais e atuo também em outras áreas. Eu vou trazer aqui um pouquinho da realidade da profissão de perito, do perito judicial, que é diferente da área da perícia criminal. Porque hoje em dia a gente está acostumado a conhecer o lado do perito criminal, que são as operações Lava Jato, o que está acontecendo. Você vê aqui essas apreensões de computadores, você vê as perícias acontecendo. Mas, em tese, para você ser um perito na área penal, você precisa de concurso. Então isso acaba trazendo uma imagem que o pessoal acha que o perito judicial também precisa disso. E não é o caso, eu vou explicar. Eu vou trazer a facilidade que você tem de entrar para a perícia judicial, de trabalhar nessa área e ela vai ser também uma profissão sua complementar ou então uma profissão principal. Você pode escolher entre as duas. Se você trabalha em uma empresa, você pode perfeitamente também trabalhar na área da perícia judicial. Tudo vai depender do seu tempo, da demanda que você tem para atuar na área. Vou falar um pouquinho do procedimento forense, que o perito judicial tem que ter contato com o processo, ele tem que ir nos tribunais, ele tem que falar com o juiz. Então você tem que ter um pouquinho de conhecimento forense também. Vou falar sobre honorários, vou falar sobre o network do perito. Quem é que precisa do perito? Quem é que o perito, quem é que contrata o perito? Quais tipos de perícia que ele faça? Aqui, gente, a gente vai entrar só na área cível. Existe a área criminal, que é o que eu te falei do outro perito, e existe a área cível, a gente atua só nela. É como eu disse, o perito judicial, ele trabalha no fórum. O contato dele é direto com o juiz. Você tem três áreas na perícia judicial. Você tem o perito judicial que é nomeado pelo juiz, você tem um assistente técnico e você também pode atuar como perito extrajudicial. A gente vai falar um pouquinho sobre os processos administrativos. Eles antecipam quem ajuiza uma ação. O mais interessante é a gente falar dos requisitos antes. Para ser perito judicial, é necessário você ter habilitação legal. A lei mudou em 2015. Antes, era necessário você ter o curso superior, bacharel numa área, e você ter 18 anos completos. Aqui e agora, tirou a menção de curso superior. Então, quem tem curso técnico, quem tem tecnólogo, quem tem conhecimento específico na profissão, em tese, ele pode se tornar um perito judicial. E a questão da habilitação legal é o famoso registro no Conselho de Classe de Profissão. É o CREA, é o CRM, e na nossa área da informática, a gente não tem um Conselho de Classe de Profissão. Então, em tese, a gente tira esse Conselho de Habilitação Legal. Mas existe um problema. Quem é formado em Ciência da Computação, ou quem é formado em Engenharia da Computação, ele tem que ser registrado no CREA, porque, por lei, está definido que esses tipos de curso necessitam do registro no CREA. Então, aí você tem uma diferenciação dentro da nossa profissão. No meu caso, eu sou formado em análise de sistemas. Eu não precisaria, em tese, estar registrado no Conselho de Classe, mas existe uma portaria do Conselho Federal de Administração que permitiu que o analista de sistema e o formado em sistemas da informação entrasse no Conselho, fazer seu registro. Até 2012, que a portaria foi retirada, porque ela entrava em algumas áreas do CREA também. Houve uma briga entre os dois, suspenderam a portaria. Então, em tese, agora, a analista de sistema e quem está em sistema de informação não tem como registrar em Conselho de Classe. E está até em bastante discussão que é o seguinte, alguns juízes entendem que o menor de 18 anos, maior de 16, menor de 18, ele pode ser representado para atuar como perito judicial. Mas isso é uma coisa que não tem um consenso ainda. Eles estão ainda analisando essa possibilidade, porque, em tese, você é relativamente incapaz. Se você tiver um responsável legal, você poderia atuar como perito judicial e ele responderia por você e assinaria o seu laudo. Porque o que acontece? A gente está vendo com essa onda da internet das coisas, o que está aparecendo de dispositivos informáticos e o que está vindo de problemas, que é chamado de litígio, no ordenamento jurídico, está trazendo muita demanda de perícia. Então, o que acontece? Essa geração nova, vocês já estão tendo conhecimento técnico, já estão sendo capazes de realizar uma perícia. Porque vocês já têm habilidade, já têm até algumas especialidades. Porque o que acontece? Algumas escolas têm alguns cursos técnicos e, com o tempo da evolução do aluno, ele já tem uma certa habilidade em uma determinada área. Uma área de robótica, uma área de programação. Então, em tese, essa pessoa já tem uma certa capacidade. Mas isso é uma discussão que ainda está em debate. Em tese, então, maior de 18 anos. Esse aqui é o guia de bolso do perito. Existe, no Código de Processo Civil, uma seção somente do perito. Quem vai atuar tem que saber, do artigo 156 ao 158. É toda a responsabilidade que o perito tem para atuar no processo. O perito é um auxiliar da justiça. Ele é uma extensão do juiz, é um braço direito do juiz. Por quê? O juiz não tem conhecimento técnico para dar a sentença quando tem algum litígio que envolve um problema de informática. Ele não tem como, porque o juiz não tem conhecimento de todas as áreas. Aí, nisso, é nomeado o perito. E, para o juiz dar a sentença, ele vai verificar o laudo, que a gente vai falar da estrutura do laudo aqui pericial também, e vai dar a sentença a partir do conhecimento que o perito trouxe para ele. porque, sem o perito, ele não iria conseguir dar a sentença final no processo. Agora, eu vou entrar aqui um pouquinho, porque a profissão, até em si, eu falo, ela é boa, ela é flexível em questão de horário. Você tem um retorno financeiro, a gente vai falar um pouquinho de honorários. você recebe os honorários, são bons os honorários, eu vou falar um pouquinho sobre a questão de ódio, horário, como é que você programa honorários, como é que você calcula, mas tem o seguinte, para esse tipo de perícia, para a perícia judicial, você tem uma certa responsabilidade, que a gente entra aqui em dólar e culpa. Vou passar rapidinho, porque é a área do direito, e acaba ficando chato, mas é uma responsabilidade que a gente tem que saber. O dólar está no Código Penal, porque é o perito, ele é, é o perito fazer uma falsa afirmação, é chamado de falsa perícia. Isso acontece muito no Brasil, gente, por causa da questão da corrupção, tem peritos que eles recebem para fazer um laudo pericial diferente. Ele vai tender a uma das partes, porque o perito nomeado pelo juiz, ele é imparcial, ele não quer saber quem quer A, quem quer B, ele só faz a perícia. Quando você recebe e muda a sua opinião na perícia, a sua conclusão, você está fazendo uma falsa perícia, então você tem uma responsabilidade. Piora, pena de reclusão, de dois a quatro anos e multa. E, no Código Civil, também está previsto, que é aquele que, por atilício, causar dano a outra. Tem que ficar, é obrigado a reparar. Ou seja, tem indenização na área civil e aqui, mexe com a liberdade, né? Aqui, mexe com a liberdade e no Código Civil, mexe com o bolso. Então, você está, você não está imune a isso. Dependendo do que você fizer, de onde você for, da forma que você seguir essa carreira, você tem essa responsabilidade aqui. Tanto essas, que a gente ainda fala sobre mais duas, mais duas tipificações que tem no Código Penal. Porque o perito, ele não é funcionário público, mas ele, ele se investe em uma função pública no momento que ele é nomeado pelo juiz. Então, existe mais dois artigos, que é a corrupção passiva, é quando o perito recebe o dinheiro, e aqui a concursão, é quando o perito solicita o dinheiro para fazer uma alteração no laudo pericial. Então, vocês viram a responsabilidade que o perito tem. Qualquer coisa que acontecer e uma das partes identificar que você está sendo tendencioso, não está sendo imparcial, você tem um universo aqui de responsabilidade em cima do seu laudo. porque, gente, o laudo pericial, eu vou falar um pouco sobre os tipos de perícia, o laudo pericial, ele infringe diretamente na liberdade de alguém. Um processo que a gente atua é na área cível, mas dependendo do seu laudo pericial, ele pode se transformar em um processo criminal e aquilo pode ferir a liberdade de alguém. A gente tem que ter muito cuidado ao realizar uma perícia. Aí é o universo do perito. O perito judicial trabalha com isso. É muito processo, gente. Você vai na vara e para carregar os processos, a gente sai até com o carrinho. Tem processo que você pega que é de 2008 e está solicitando perícia agora. Você sai com 12 volumes. Tem que pegar um carrinho e ir andando com ele para o escritório, carregado de processo. Por isso que a gente fala que tem que ter conhecimento técnico e conhecimento forense. O perito vai ter que ler o processo. O perito vai ter que entrar na decisão do juiz para realizar a perícia. Ele vai ter que verificar o que vai ser periciado, o que se chama corpo de delito. Eu vou explicar um pouquinho aqui também. O perito tem que ter a cadeia de custódia, que é o momento que você retira o que vai ser periciado da secretaria da vara cível e leva para o seu laboratório. Você vai realizar aquela perícia e antes de concluir o laudo pericial, você devolve. Vamos supor, se for um HD, se for um dispositivo informático, um computador, se for um smartphone, você tem que ter o cuidado de retirar dessa secretaria, levar para o seu laboratório, fazer a pesquisa e entregar esse dispositivo novamente. Ali, em nenhum momento, pode acontecer um erro. Porque se acontece o erro, seu laudo pode ser anulado. E dependendo, você pode ser até impedido de realizar uma perícia, dependendo do erro do erro que você fizer nessa cadeia de custódia. Porque é chamada de negligência do perito isso. Atuação do perito. Como eu disse, na área penal, você tem um perito oficial, o concursado. Mas o perito, em si, o perito forense, ele pode ser assistente técnico na área penal. Eu vou falar um pouco do assistente técnico também. E na área cível, você é o perito judicial, nomeado pelo juízo, ou você é assistente técnico também. A gente vai entrar agora nesses dois detalhes, nessas duas características. Rapidamente, aqui não tem jeito, a gente tem que encher mesmo para falar. O perito judicial, ele é nomeado pelo juiz, ele é imparcial, ele sofre impedimento ou suspeição. A suspeição é o seguinte, se uma das partes tiver um grau de parentesco ou você tiver um relacionamento íntimo com uma dessas partes, você é suspeito, porque você pode ser tendencioso a essa parte. Então, acontece a suspeição, você não pode atuar no processo. O impedimento é aquela questão, ou ele não é legalmente habilitado, ele não tem como comprovar o conhecimento técnico na área, então, causa impedimento, você não pode atuar naquele processo como perito. Segue o previsto de lei, que é o artigo 15658 do CPC, elabora o laudo pericial, responde aos quesitos. O que são os quesitos? Os quesitos é o seguinte, as partes, ou o juiz também, em via de regra, eles solicitam algumas perguntas e eles fazem um protocolo disso no processo. Então, chega e pergunta para o perito. O dispositivo informático encontra-se com o vício oculto? Você tem que responder. Se for um smartphone, você tiver um conhecimento técnico para fazer uma perícia no smartphone, você vai fazer a análise toda nele e descobrir se ali tem alguma intermitência que causa algum problema no smartphone. Se você detectar isso, você responde o quesito, ficou sim ou não. E o seu laudo pericial vai estar totalmente estruturado e nele vai ter as observações, todas as técnicas periciais sobre como que esse vício oculto surge. e recebe os honorários em juízo. A questão dos honorários é o seguinte, a gente não vai entrar nessa parte porque aí já não é uma palestra sobre a profissão, a gente já está entrando no curso de perito forense, na área da forense. O perito recebe os honorários em juízo e, para isso, ele precisa fazer o seu protocolo da proposta de honorários. Aí que é a chave. É aí que você vai falar quanto vai ser cobrado para realizar a sua perícia. tudo vai depender do objeto que está sendo periciado e do valor da causa. Vamos supor se a causa é de 100 mil. Existem algumas literaturas que falam que o perito pede 2% em cima do valor, até do valor da causa. Ou você pode simplesmente verificar o tempo que você vai gastar dos dispositivos que você vai utilizar, as ferramentas, e se você precisa de auxiliares para realizar a sua perícia e você coloca o valor. A proposta de honorários é que 10 mil reais, 8 mil reais. O juiz pode deferir, as partes podem reclamar também, pode pedir para reduzir a proposta de honorários. E a forma de pagamento, geralmente, o perito pede 50% do pagamento antes de realizar a perícia. Então, se for 8 mil, você já recebe 4. O restante dos 4 mil, você pede para depositar em juízo. Porque o que acontece? Eu tenho problema disso. Quando eu não pedia para depositar em juízo, depois que acabava e eu entregava a perícia, eu tinha que ficar cobrando da parte no processo, porque ela não pagava, ficava enrolando, não pagava. Isso acontece muito na área pericial. Então, quando você pede para depositar no juízo, o cara te paga os 4 mil, pega os outros 4 mil, deposita em juízo, que fica numa conta no Banco do Brasil lá, que é específico para isso, e quando você termina a perícia, você pede o juízo para liberar esse valor que estava retido. E paga-se o valor e ainda paga-se corrigido. Então, vamos supor, demorou 40 dias para fazer a perícia, é 4 mil mais a correção em cima disso, e você recebe. Você chega lá, saca, transfere, enfim, na hora que você recebe, você resolve o que você faz. O assistente técnico, ele é indicado pelas partes. Como eu disse, um litígio é um problema. O problema tem uma parte A e tem a parte B. A parte A pode contratar para ser assistente técnico, se você não for nomeado pelo juiz, ela te contrata. Então, para isso, você pode ser parcial, na verdade, você tem que ser parcial, senão a parte não ia te contratar, ia deixar a perícia só com o perito do juízo. E você vai fazer o seguinte, não cabe suspeição ou impedimento. Se você for amigo do perito, se você for irmão do perito, não tem problema nenhum, você pode ser assistente técnico, não te traz nenhum desses problemas. E também, você participa na elaboração dos quesitos. Você não elabora, você participa, porque, por lei, quem protocola os quesitos é a parte. Então, você vai ajudar ela. Se você sabe que o dispositivo tem determinadas características que dão problema, você vai fazer o quesito em cima dessa informação. Ele acompanha o perito do juízo. Como eu disse, o artigo que tem no CPC, ele trata disso também. O perito, quando ele vai fazer diligência, quando ele vai em algum lugar pegar algum equipamento, vamos supor, você vai fazer uma perícia em uma empresa, num sistema que está em uma empresa e você tem que fazer a diligência para chegar, ir até no servidor, fazer a coleta de material que você precisa. Na diligência, você tem que avisar antecipadamente o assistente técnico, que ele te acompanha. Ele fica do seu lado. Ele não pode falar nada, não pode interferir na nossa perícia, mas ele acompanha todo o procedimento. Para quê? Para saber se você está fazendo certo. Porque, se você fizer errado, ele vai reclamar. se reclamar, dependendo do que você fizer, causa até nulidade do seu laudo. E você elabora o parecer técnico. Coisas diferentes. Parecer técnico e laudo pericial. O parecer, ele é feito a partir do documento. Então, o perito fez o laudo pericial. O assistente técnico vai fazer o parecer. Ele pega o laudo do perito, verifica tudo. Achei isso e isso e isso de erro. Bom, tinha uma norma da BNT aqui que o perito não usou. Então, provavelmente, pode ser causada uma falha aqui no procedimento operacional padrão dele de realizar a perícia. Aí, você reclama isso no seu parecer. E você vai realizar a perícia da forma correta. Então, isso aí, aos olhos do juiz, ele pega o laudo, ele pega o parecer, ele vê que o perito aqui... A gente tem que entender o seguinte, não é o seu laudo pericial que vai dar a decisão, não. O juiz vai pegar o laudo do perito, o juiz vai pegar o parecer técnico, ele vai avaliar os dois e, a partir disso, ele dá a decisão. Então, se ele achar que o perito não fez direito a perícia, mas entender que o laudo pericial, o parecer técnico, o assistente técnico, está correto, ele pode, ele tomar a decisão em cima do parecer técnico. Isso é a possibilidade do juiz. E recebe os honorários diretamente do contratante. Quem te contrata? É a parte ou é um advogado? Ele te contratando, não tem nada aqui de honorários no juiz, acabou. Ele te paga, você vai definir como é que vai te pagar, se você vai dividir, se vai pagar em boleto, se vai pagar em cartão, cheque, você que define com ele. Questão de prazo é tudo, tudo você vai definir com a parte contratante. aqui a gente vai falar agora do corpo de delito que eu falei com vocês. O corpo de delito, resumindo, isso é um resumo, viu gente, é mais aprofundado, mas é o que vai ser periciado. É o servidor, é o código-fonte de um software, é um carro, é um GPS, o que for periciado é chamado de corpo de delito. Você vai periciar um HD, ele é chamado de corpo de delito. E a cadeia de custódia é todo o trajeto que o corpo de delito faz. Foi no seu laboratório, foi no laboratório do seu assistente, por onde essa amostra percorreu, por onde o corpo de delito percorreu, você vai ter que informar. Porque é o que eu disse, a quebra da cadeia de custódia pode dar anulidade do laudo pericial. Porque, vamos supor, você foi lá na secretaria, pegou o HD, você não observou o número de série do HD, a capacidade, a marca, você não tomou as notas e levou o HD e foi fazer a perícia e quando você retorna e entrega no juízo, pode simplesmente uma das partes falar o seguinte, esse não foi o HD que eu entreguei, não. O HD é outro. O HD eu deixei aqui na secretaria, mas não é esse HD, não. Como é que você fica? Você não tomou a nota do que saiu da secretaria. Você tem que ter toda essa informação. e, geralmente, por onde passa, a gente se tem um formulário que a pessoa que encosta a mão no corpo de delito, ela tem que assinar. Aí você garante a cadeia de custódia. Corpo de delito, cadeia de custódia. Todo procedimento operacional que o perito na área civil faz é o mesmo que o perito na área criminal também faz, a literatura é a mesma. Os livros que você vai comprar, inclusive o livro recente que reúne muita literatura, é o Tratado da Computação Forense. Em cima dele, tanto o perito na área civil quanto o perito na área criminal vão utilizar os mesmos procedimentos. E aqui é um dos procedimentos que a gente tem. Procedimento operacional padrão de um software, de um código-fonte que a gente vai trabalhar. Você tem que identificar, você identifica o corpo de delito. De que é aquele software? De que código-fonte, de que aquela parte do código-fonte faz? Você faz a coleta-aquisição, você tem que armazenar isso. Se você vai na empresa e você tem a possibilidade em via de regra e ninguém deixa sair o código-fonte, você vai periciar na empresa, você tem ali a disponibilidade da coleta-aquisição. Vamos supor, o proprietário do software fala, não, essa parte do código você pode levar. Então, você vai coletar e você tem que garantir o tripé da segurança da informação, que é disponibilidade, integridade e disponibilidade, integridade... Esqueci o restante, alguém me ajuda aí? Ninguém lembra, não? Confiabilidade. Hã? Confiabilidade. Confiabilidade. Isso, correto. Então, você tem que tirar aquela informação e você tem que garantir que ninguém vai mais acessar. Só você que vai acessar. Então, você criptografa, coloca senha, faz o que quiser, mas você garante isso. tem a questão da preservação. Isso entra na cadeia de custódia, você tem que preservar aquele software, você tem que entregar aquilo. Se você fizer uma cópia para fazer um... testar um procedimento operacional em cima daquele código, você tem que falar que você fez a cópia. Porque, vamos supor, imagina esse código que foi onde cai no mercado e começa a ser vendido na internet aí. Quem que pegou? Quem teve acesso? Perito. Isso vai causar problema para você. depois disso, você faz a análise para fazer a conclusão do laudo pericial. Aqui é uma norma do Gabinete de Segurança Institucional, do Departamento de Segurança da Informação e Comunicações. É uma norma complementar. Ela é de 2014. Me parece que lançaram uma atualização agora, mas não disponibilizaram. Essa norma, ela pegou um monte da literatura, um monte de lei, um monte de norma da BNT e, juntamente com a Polícia Federal, eles criaram um procedimento operacional para fazer análise em código-fonte, em computador e qualquer tipo de dispositivo informático. Então, às vezes, a gente não tem acesso à literatura, mas você pode pegar essa informação. Ela é pública. E você pode trabalhar em cima dela e você está garantindo a idoneidade do procedimento que você está realizando. Agora, a gente vai falar dos tipos de perícia, que é o seguinte, eu coloco aquela imagem ali que não basta você ter a faca e o queijo, não basta a pessoa te entregar, te ensinar, te fazer os procedimentos. Você tem que ter fome também, porque o perito, a vida do perito não é fácil. Ele tem que fazer diligência, ele tem que ir nos lugares, ele tem que procurar metodologias para realizar a perícia. Às vezes, você depara ele com procedimentos dispositivos informáticos, você não consegue fazer a perícia simplesmente porque você não tem procedimento, não tem nada no mercado para realizar, você pega um dispositivo que está criptografado, você não tem nem equipamentos. Se a gente tem esses supercomputadores que a Polícia Federal tem acesso, em uma das operações da Lava Jato, parece que ficou rodando 14 dias um algoritmo para tentar quebrar uma criptografia e não teve sucesso nenhum. o que fez? Entregou o notebook, o corpo de delito, entregou e falou, testamos, 14 dias, 81 bilhões de combinações de senha, não teve êxito. Não tem como fazer perícia. O perito também encontra isso. Então, o que acontece? Em determinadas funções, o perito, ele pega uma metodologia, um procedimento operacional que se aplica em alguma parte da informática e tenta adaptar aquilo para realizar a perícia no dispositivo que ele está trabalhando. O perito, em si, ele é um investigador também. Todo mundo da informática, de natureza, ele é um investigador porque ele trabalha procurando erros, procurando os bugs, procurando resolver os problemas. A gente tem essa natureza. Então, isso ajuda muito na expertise do perito. Aqui, a gente já falou do papel do judicial, assistente técnico e extrajudicial que eu ia falar com vocês. O que acontece? o processo administrativo, ele antecede o processo judicial. Então, vamos supor, se você tem um, você vai abrir um processo administrativo. Vou dar um caso aqui de uma perícia que eu atuei. Secretaria do Estado da Fazenda. Tinha uma empresa, tá? Ela trabalhava com o software A e ela migrou para o software B. nessa migração, 40 unidades de um produto na tabela tinha um valor 30 e virou valor zero. Quando fez essa migração para o outro sistema, não sei se é trimestralmente ou no final do mês, você tem que mandar uma informação. É... Num sistema, acho que chama SPED fiscal. Acho que é isso mesmo, chama SPED fiscal. O sistema enviou a informação corretamente. Só que, o que acontece? quando chegou lá, fez o cruzamento de dados na Receita Federal, deu o seguinte erro, esse produto, 40 unidades desse produto, a empresa comprou por 20 e ela vendeu por zero. Mas, na hora que a gente cruzou os dados aqui, na verdade, deu uma divergência aqui que cada um desses produtos, ele vendeu por 45 reais. Isso chama sonegação fiscal. Se o empresário, se falar sonegação fiscal com o empresário, passa até mal, cai até da cadeira na hora. Isso foi um problema que aconteceu com a empresa, porque, no processo administrativo, ele estava tentando retificar essa informação. Falou, foi errada, o sistema deu problema. Só que lá, eles não têm analista de sistema para ficar olhando se o sistema deu problema ou não. Lá é fiscal, o cara bateu a tecla no computador, deu divergência e tem que se virar para arrumar. E essa empresa, ela trabalhava ainda com aqueles livros antigos que os contadores fazem, eles pegam as informações e vão lançando. Chegaram até levar os livros lá, mas não deu certo. Aí, nesse momento, eles me identificaram na internet e me chamaram para realizar a perícia, só que os prazos do processo administrativo já tinham acabado. Se eu tivesse feito a perícia a tempo do processo administrativo, com certeza o problema da empresa já teria se sanado, porque a gente ia ali trazer materialidade falando o erro que aconteceu. E praticamente o erro foi o seguinte, exportavam num formato, vamos supor, ponto CSV, o novo sistema não aceitava esse formato, tinha que transformar em ponto XLS. Nisso aconteceu um erro, uma anomalia, foi só nesses 40 produtos. Não sei se tinha algum caractere, um asterisco, alguma coisa que na hora que fez essa convergência do artigo causou algum problema. aí nisso deu essa anomalia. Identificado o erro, a gente tem que fazer toda a engenharia reversa da migração do sistema. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que identificar os arquivos originais que, por sorte, quem fez o processo de migração extraiu de um e mandou por e-mail e por outro. Então, ali você já tinha uma segurança. E dentro desse e-mail já era utilizado o certificado digital. Então, você já tem uma garantia aí. do processo de comunicação, da integridade do arquivo, da data, do fato que aconteceu a migração, você já tem tudo. Então, você pega e faz todo esse teste. E eu descobri por causa do seguinte, o espírito fiscal, por isso que eu falo, o perito em si, ele tem que ter essa expertise investigativa porque ele vai além das áreas dele. Você está na informática, mas eu tive que entender um pouco de contabilidade, eu tive que entender um pouco de tributo, tive que entender o que era ICMS e entrar a fundo. Aí, tá, eu descobri que o seguinte, o espírito fiscal, ele fala o seguinte, se o produto mandou, se o produto foi vendido com o valor zero, não manda essa informação para mim que não interessa. Eu não vou conseguir tributar o valor de zero do produto, não manda para mim. E foi isso que aconteceu. aí, por isso que deu esse problema com a empresa. E, resumindo, a multa da empresa quando foi para a área civil já estava em 700 mil reais. Então, imagina, você quebra a empresa. Você quebra a empresa. Vou passar rapidamente aqui que o nosso tempo já está acabando. Perícia tem que falar de muita coisa. A fé pública é o seguinte, quando você é o perito extrajudicial, você não é nomeado pelo juízo, você não tem fé pública. Fé pública é a presunção da verdade. Se você falar que o azul é azul, acabou. Se você falar que o amarelo ele tem cores de azul, acabou. É a presunção da verdade. Você está falando errado, mas o que eu estou te dizendo aqui é a presunção da verdade. Então, quando você não é munido disso, você tem que fazer uma ata notarial, você faz um cartório. Você vai fazer uma perícia no dispositivo, vamos supor que alguém está caluniando alguém pelo WhatsApp, você tem que pegar esse telefone, você tem que ir no cartório e o tabelião vai falar que essas imagens estão naquele dispositivo, naquele WhatsApp, com aquele número, com todo aquele tipo de informação. Aí você faz o laudo, porque ali você vai ter a fé pública notarial. Aquilo tem validade jurídica, perpetua no tempo e pode entrar no processo civil ou criminal contra a pessoa. Os tipos de perícia, o que atualmente demanda no mercado, softwares e programas, a gente tem falhas em implantação de sistemas, no que eu falei, tem envio de dados, divergência para a Receita Federal, que eu também falei, nos dispositivos informáticos, a gente tem smartphone, computadores, smart TV, até veículos, veículos agora estão conectando na internet. Se tem algum problema, se causa alguma avaria no veículo, tem como fazer a perícia também. E a internet dá as coisas, agora está tudo sendo conectado, os litígios só vão aumentar na justiça. A profissão do período judicial é essencial para resolver isso. Ponto biométrico e GPS, registro de ponto de funcionário, o funcionário fala que registrou às 7h55 e o ponto registrou às 8h. E na hora que vai ser mandado embora, aí dá uma divergência de 15h e tira lá do acerto, não sei como é que funciona isso. Quando ele reclama, solicita o período judicial para ir lá no ponto biométrico e verificar se realmente o horário que o funcionário bateu era às 8h, se não tinha nenhum problema no dispositivo. GPS, controle de frota, o funcionário fica desviando do caminho da rota falando que teve um acidente, está com lentidão, vou desviar aqui. E no final do dia, ele acumulou 15, 10 minutos a mais do trabalho dele. No final do mês, ele tem um banco de horas ou ele tem que ser ressarcido disso depois. acontece muito também. Aí já é o contrário, é as empresas que entram contra o funcionário. Na internet, uso da imagem sem autorização, isso vai também para a área cível. Divulgação de imagens, calúnias e difamatórias, divulgação de dados pessoais em buscadores da web. Você chega lá, tem seu nome, seu CPF, sua carteira de identidade, está tudo lá. Causa indenização também. Demissão por uso indevido de internet. Funcionário que sabe da regra e continua utilizando, utilizando. Aí o analista da rede descobre que ele está fazendo isso e causa demissão do funcionário. Se você não tiver todas as evidências que foi a que é funcionário que atuou, provavelmente ele vai entrar na justiça contra a empresa. Aí você vai ter que provar que foi ele que fez. Se você não tiver prova, já babou, a empresa vai ter que pagar. Demissão por uso indevido de e-mails, falha na prestação de serviço online. A gente tem muito isso, inclusive em banda larga, a gente tem um problema muito disso nessas internets, nessas provedoras. Autenticidade de imagens também. Isso aqui, se der tempo, eu vou falar no finalzinho sobre a questão da autenticidade de imagens. Como fazer o cálculo dos honorários? É o que eu falei, a prévia de horas gastas. Eu vou gastar 45 horas para fazer isso. Eu vou fazer três diligências. Eu vou utilizar cinco ferramentas. Uma delas eu não tenho, vou ter que comprar licença para fazer. Você coloca isso também na sua proposta de honorários. Vai estar implícita, você não vai falar que vai comprar a licença do sistema tal para fazer. Mas você já joga o valor lá. E você pode observar o valor da causa. E a dica para o perito é o seguinte, não fica fracionando os honorários é 300 e sei lá quanto. Você usa o termo salário mínimo. Essa perícia aqui para mim vai ser 10 salários mínimos. Você usa esse termo. Você calcula em cima disso, do salário mínimo. A rede de trabalho, quem precisa do perito? O juízo, perito nomeado, as partes, assistente técnico, os advogados também, os advogados para criar a prova antecipada. e terei uma palestra só disso para a gente falar. Que hoje em dia no meu escritório 68% da minha renda é prova antecipada. As pessoas e as empresas. Porque o que acontece? As pessoas também querem fazer perícia, mas elas não querem envolver justiça, elas não querem envolver nada. Eu quero saber se fulano de tal estava fazendo alguma coisa aqui no meu computador. Ele leva o computador para você, você vai fazer a perícia. Às vezes não precisa nem de você fazer um auto pericial, mas você trazer a informação ali para a pessoa. No último slide aqui eu falo um pouquinho sobre a estrutura de um auto pericial. Isso aqui dá cerca de 25 a 30 páginas. Para você ver que o laudo é complicado. E quando envolve código-fonte ainda, às vezes até aumenta mais o número de páginas. A gente tem que fazer uma introdução, tem que tratar do objetivo da perícia, da metodologia. o perito tem que descrever tudo passo a passo minuciosamente do que ele está realizando para não causar problemas para ele no futuro. E você tem que falar das considerações técnicas periciais. Gente, quem é que vai ser lecionado? É um juiz, é um advogado, é as partes. Eles não têm conhecimento de informática. Não adianta você tacar termo técnico. O cara vai pegar, vai ler, vai falar, não adianta. Não está didático, não entendi. O que ele fez aqui? Aí o cara pula e vai direto na sua conclusão. Então, você tem que explicar de forma didática para quem vai ler. Os clientes são os juízes, os advogados e as partes. Tem que explicar. Se precisar, crie um dicionário de dados, coloque lá as informações que isso é isso, isso é isso, para eles entenderem onde que eles estão entrando. Você fecha com a sua conclusão, a anuência, a sua assinatura e aí você coloca os anexos. Questão de código-fonte, se você for imprimir, vai dar 200, 300 páginas. Então, você salva isso numa mídia óptica anexa no CD-ROM. E isso você informa lá nas considerações técnico-periciais. A pessoa tem que entender que o que ela está mexendo é um código-fonte de 200 páginas. Então, se ela quiser acessar, ela tem que colocar a mídia no computador e fazer a verificação dos pontos. Aqui a gente termina essa observação. Agora eu vou falar um pouquinho da... Tem um tempinho ainda, né? Vou falar da autenticidade da imagem. Gente, o que acontece? Na questão de prova antecipada, que o advogado gosta muito, para entrar com o divórcio, para a questão de calúnia, de inflamação, quem fala de um na internet, fala do outro, e usa a rede social, usa o WhatsApp, a prova antecipada, o advogado adora isso, porque se entrega a faca e o queijo para ele. Ele só elabora a petição e a prova antecipada, o juiz já olha e já vê que realmente aquilo ali está acontecendo, porque vai estar munido de uma data notarial, que é a presunção da verdade, que é a fé pública notarial. Quando você vai fazer uma verificação do arquivo, de uma imagem, não basta só dar o print, você tem que comprovar que aquela imagem é autêntica. Então, você vai observar a página de navegação, a criptografia que está, você tem que verificar todos esses dados e você vai utilizar um software para provar que aquela imagem não tem nenhuma montagem. porque o que acontece? Imagina se a pessoa que está te contratando montou o arquivo, colocou a imagem lá e você vai fazer a perícia e não verifica a autenticidade da imagem. Você vai causar problema para você mesmo, você vai acreditando que aquela pessoa está fazendo a coisa certa, mas na verdade aquilo tudo ali é uma montagem. Porque litígio na justiça tem muito esse problema, essas pessoas manipulam muito os dados para tentar levar o perito a erro. Quando o perito é do juízo, se você tenta fazer isso, trazer uma informação falsa para o perito, a gente entra na fraude processual. Aí é crime contra a pessoa que está trazendo essa informação falsa para o perito. Mas aqui a gente está falando de um lado extrajudicial. Eu tive que fazer uma perícia que foi o seguinte, recentemente, um indivíduo, ele estava no Rio de Janeiro, mas aqui ele foi acusado de cometer um homicídio às 10 horas da noite. Ele estava em alguma localização do Rio de Janeiro. Por sorte, essa pessoa tirou cerca de 5 ou 6 fotos no ambiente que ela estava. Ela estava em uma lancha a aproximadamente 6 milhas náuticas da pousada onde ele estava. E ele foi e tirou essas imagens pelo celular e smartphone. Bom, já estava solicitada a prisão dele e o advogado não sabia o que fazer. Mas aí ele descobriu que tinha essas fotos e ele foi e me procurou. Aí, procedimento, corpo de delito. Você vai pegar o celular e vai colocar na sua cadeia de custódia, vai até o tabelião, o cartório de registro de notas e você vai pedir para o tabelião fazer o seguinte, descreve o modelo desse dispositivo informático, descreve o número do telefone dele, descreve o código do SIM card, coloca todas as especificações, coloca as informações da data da imagem, do olfato, onde estava ocorrido e aí você vai fazer o laudo pericial e vai servir como prova antecipada. Aí, existe um metadado na imagem até chamado XIF, que lá tem tudo. Um telefone, um iPhone, um Android, quando ele tira a foto, ele armazena tudo sobre questão de GPS. Altitude, a longitude, latitude, nível do mar, tem uma informação repleta ali, questão de contraste, luminosidade, a câmera, o modelo do aparelho, está tudo ali. Você vai extrair essa informação para você comprovar que aquele aparelho tirou a foto, realmente. Beleza, você já tem essa informação. Além disso, você tem as imagens. Então, você tem que comprovar que as imagens são autênticas. Você utiliza um algoritmo, tem um na internet que até um modelo, que até a polícia americana utiliza, que chama Photo Forenses, ele consegue captar anomalias de erro na imagem para mostrar que é lit, pode ter uma probabilidade de realizar uma montagem na imagem. Então, você faz essa análise de forense. E, se você for um perito investigativo, você não vai se ater só a isso. Você também vai pegar as imagens da pessoa, vai pegar a carteira de identidade, vai pegar a habilitação da pessoa, se ela estiver, e você vai utilizar um outro algoritmo que é até disponível gratuitamente na Microsoft, que é um algoritmo de identificação facial. Tem até uma página na Microsoft que é gratuito. verifica os pontos geométricos da pessoa e confere com a peça de confrontação. Então, ele fala que fulano de tal é fulano de tal. Você monta o laudo pericial em cima disso, você entrega para o advogado e ele entra com a prova antecipada. E foi o que ele fez. Com isso, ele conseguiu tirar o pedido de prisão da pessoa, porque comprovou que, no horário que ela tirou a foto, nem a pé, nem de avião, nem de ônibus, nem de carro, e ele conseguiria chegar às 10 horas onde aconteceu o fato. Ele só chegaria meia-noite a uma hora da manhã. Então, aí conseguiu garantir ele, entrar com a beascópolis e liberar ele. Isso é uma prova antecipada, gente. Tem demais. Bom, já chegamos no fim aqui. Tem muita coisa para falar de perícia. Quem quiser me procurar depois, eu dou a informação, dou o caminho em cima. Alguém tem algum tipo de pergunta para falar na área da perícia? Eu gostaria de te perguntar que dica que você dá para quem está na área de sistema de informação, já que a gente não tem um conselho, não tem como se registrar. Tá. No caso da perícia, quem está na área da análise de sistema de informação, infelizmente, a gente não tem um conselho, não tem como. Está até tramitando no Senado a proposta de criar o conselho, mas é uma briga da análise entre empresa e política que está parada desde 2015, se eu não me engano. Você pode cadastrar em um órgão de associação de peritos. Aqui em Minas Gerais tem um que se chama ASPEJUD. Você pode cadastrar nele só para você ter um respaldo maior na profissão. Você fala, eu sou perito e tenho um cadastro aqui na associação de peritos, porque a ASPEJUD vai te verificar os seus dados, vai verificar a sua formação para ver a sua habilidade em cima da perícia. Então, a associação resolve o problema nosso. Você falou a respeito da formação e dos cursos, enfim, existe algum tipo de pós, algum curso que eu possa fazer que vá me direcionar literalmente para o curso forense? Tem. Aqui em Minas Gerais e em outros estados também, existe uma pós-graduação que é na área das ciências forenses. Aí, é uma pós-graduação em perícia cível e em perícia criminal. Eu realizei essa pós-graduação. Assim, ela pega todas as áreas da perícia que são utilizadas. Informática, engenharia, local de crime, pega todas as informações. Ela é completamente excelente e didática para o perito trabalhar em cima dela. Recomendo isso. Tem alguns cursos técnicos também que você pode fazer. Muito curso forense está abrindo aí no mercado, tá? Mas a pós-graduação é essencial você ter uma te dar um ar maior na hora que alguém vai te contratar. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber qual a sua formação e quando na sua vida que você decidiu optar por esse caminho da vida profissional e como você começou? Como você iniciou? Eu sou formado em análise de sistemas e a partir de 2014 eu estava saindo da empresa, eu trabalhava com programação e eu estava desinteressado porque eu já não estava sentado na cadeira lá e já não tinha mais vontade de trabalhar em cima de programação. E eu conheci um advogado amigo do meu pai que ele na hora que ele ficou interessado na minha profissão ele falou cara, vai fazer perícia eu falei que perícia o que é isso não sei vai fazer perícia judicial porque está cheio de processo e não tem profissional para realizar perícia o juiz dá a conclusão sem ter um perito sem ter um laudo falou então tá tem interesse aí o que eu procurei? Procurei curso na internet ainda não tinha dado esse boom de perícia judicial não, está começando agora achei algumas informações na internet comecei a pesquisar alguns processos e conversando com esse amigo meu ele foi comigo a algumas secretarias e pegava os processos e me informava olha, aqui a proposta de honorários aqui você faz isso aqui você faz dessa forma aí eu comecei a ter esse entendimento logo depois eu comecei a fazer o meu cadastro nas varas não devia a gente falar disso aqui um pouquinho mas depois eu trago informação o que você vai? você vai no tribunal do seu estado você vai fazer seu registro de perito lá que eles vão te chamar vai falar perícia informática tá aqui o nome dessa pessoa ela é perito eu nomeia ela aí segue todo um processo forense que eu falei que a gente tem que entender e em 2016 eu montei um escritório só de perícia porque é o que eu disse você pode ter a perícia como profissão complementar ou como profissão principal e se você se der bem na perícia você torna ela como profissão principal porque gente dá renda o honorário você recebe bem falando sinceramente tem perícia que você recebe 15, 20 mil reais tem perícia que você recebe dois tem perícia que você entra no banco de assistência gratuita que é uma função social do perito ajudar quem não tem condição então você cadastra no banco você vai receber 330 reais o estado vai te pagar mas você está ajudando alguém ali que não tem condição de realizar uma perícia aí você vai interagindo com outros peritos e vai levando sua carreira Victor você pode atuar em perícia aqui no estado de Minas em outros estados registrado uma vez registrado como que funciona isso também fora do Brasil se tem alguma atuação que a gente pode fazer fora e uma outra pergunta se você tem alguma recomendação de literatura para o pessoal poder entrar na área tá recomendação de literatura essa norma complementar que eu demonstrei aqui para vocês tratado da computação forense que é um livro recente perícia digital do Evandro Delavete ele é perito criminal federal você tem o desvendando a computação forense do Marcos Monteiro eu passo todas essas informações para vocês agora sim tem muito livro na área é muito interessante você pode atuar em outros estados você hoje em dia o código processo civil deu uma liberdade do juiz que você nem precisa estar registrado me nomearam para uma perícia em São Paulo agora ele me achou na internet não tinha perito lá ele pode utilizar a internet para nomear para achar algum perito aí você é intimado e se você aceita ou não e vai fazer fora do Brasil eu estou verificando até um mestrado que tem um mestrado que ele tem na Venezuela Venezuela e minto é na Argentina que tem o mestrado muito interessante que é na área de ciências forenses também e lá todo o perito ele é de certa forma ele é particular porque o sistema da polícia igual nos Estados Unidos é diferente alguns órgãos como a polícia federal você é concursado outros você é contratado eles te contratam como perito você atua se você fez alguma cagada pega seu distintivo sua arma e você está fora isso na área criminal na área cível lá as coisas diferenciam por causa do nosso ordenamento jurídico em comparação do nosso aqui com os de lá mas tem muito perito aqui eu estou pegando esse leque que atua na Argentina também aí é questão de network que você tem que ir montando quando você vai fazer uma investigação de software e essas coisas que você geralmente nos termos de uso lá fala que você não pode fazer engenharia reversa essas coisas como é que você lida com isso você tem que pedir alguma ordenação quando não é o juiz que manda você tem que pedir alguma autorização para fazer essas coisas entrar em contato com a empresa como é que funciona você tem que ter autorização agora tudo depende se você é perito nomeado do juízo você solicita ao juiz fala olha eu preciso fazer a verificação do código fonte você não pode fazer a propriedade particular intelectual na pessoa mas o juiz pode existe alguma jurisprudência dependendo do caso o juiz pode dar uma ordem porque a ordem de juízo você cumpre você não discute aí ele pode dar uma ordem de você acessar o código fonte para verificar uma parte que está acontecendo o problema ali você pode fazer de outra forma se for uma perícia extrajudicial ou em qualquer outra ramo fora que você não é perito nomeado do juízo você tem que ter autorização aí já é uma coisa difícil quase ninguém consegue entendi o caso do whatsapp bloqueado então tá gente a gente cerrou aqui tem muita coisa para falar quem quiser depois pode para a informação necessária obrigado e aí